Uma noite de festa para os 37 agraciados com o troféu Carrinho Agas 2018, prêmio que reconhece o trabalho de todos os supermercadistas, fornecedores e empreendedores do setor. O Carrinho Agas é entregue desde 1984 ao final de cada temporada e é considerada uma das mais importantes premiações do ramo supermercadista do país. O governador José Ivo Sartori prestigiou a cerimônia. Tenho certeza que o Rio Grande do Sul, através da Agas, dá uma demonstração de que esse é o caminho certo, é o rumo certo e também porque se entende que aqueles que estão participando da Agas, na verdade estão dando demonstração de que esse é o jeito do Rio Grande que dá certo. A premiação chega neste ano à sua 35ª edição. Inovação, qualidade dos produtos e serviços foram avaliados na escolha dos vencedores. Participaram do processo de seleção as 252 maiores empresas supermercadistas do Estado. O Carrinho Agas, via de regra, é um momento de consagração e de homenagem para todos. Mas nesse ano, mais do que nunca, é também um grito de otimismo e de perspectiva de um futuro melhor para o Brasil.